Adeus Amor, eu vou embora Fiquei para dizer Que é chegada a hora Foi bom Até as nossas vidas Depois de tantas lidas Perderem-se no pranto Adeus Amor, eu vou me encontrar Com dores e poetas Na minha madrugada Que pena amor O nosso amor Morreu O que foi que nós fizemos Para sofrer E tanto Desculpa amor Pequenos erros meus Adeus O que foi que nós fizemos Para dizer Adeus 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 Adeus